e aí sim porque eu tô gravando lá para o Instagram também dá vocês aqui alguns tropezinhos né que eu vendei ó gente vou começar a pedir aqui para cima e vou pegar aqui cor bastão eu comprei um montezinho dessa porque já pegou esses vídeos fortíssimos né que você vai comprar por aqui não sei quanto é e às vezes posso não achar né aí vou vim clicando aqui assim ó levantando os períodos e assim ó e assim na outra e aí eu vou pegar os pedinhos para cima Vou esperar secar um pouco de novo, vou aplicar, agora vou vir aqui com o pincel e vou vir empurrando Ainda mais, os pelinhos para cima, empurro, pego mais, empurro mais para cima, pego aqui em cima também Eu vou, tipo, apregando esses pelinhos que se viram, dados mais para velho Vou pegar o corretivo aqui, vou vir aqui, vou estudar como ficou um dor roxo E eu venho aplicando por cima Ah, não estou mais um pouco com esses pelinhos, porque está bem petinho E ele vai ser somente aqui, se desce na frente No corretivo, vou ficar fråga no lado do pão Da Nana Te amo Eu poderia esfumar esse paletinho, mas eu vou esfumar não, eu deixei dentro dele pra ficar mais concentrada ainda, o suficiente pra mim. E não vai ser o fogo nessa área, então tá bom. Agora eu vou mostrar. Quando ficou a contratação da minha mãe, vai citar o álbum. Aí eu vou gravar pra continuar com a continuação, depois volto aqui. É uma vez um mexilhão feio. É uma vez um mexilhão feio. É uma vez um mexilhão feio. Eu já apareci lá com as sobranças assim. Vocês estão vendo aqui o vídeo? Eu me inscrevi nessa. Eu só ia aqui pra gravar o vídeo. Vamos lá. Aqui pusemos brancelha. E assim é o outro olho aí. A parte da globara. E aí E aí E aí E aí E aí Eu vou ficar bem loura caindo, né? Que é bem luta. Olha. Vem assim. E assim, gente. Fazendo tipo uma salinha. Vem assim, olha. Vem assim, olha. Vem assim, olha. Eu vou te vi nas protas. O problema que foi aqui. É. Isso aqui, é. Esse lápis, deixa eu te fazer aqui a ponta. Não sei lápis eu não. Deixa eu te fazer aqui a ponta. Eu vou te amar mais da nossa aí. É uma corrente. Vai ficar amarrada assim. porque eu não quero ver mais aqui. Vou remarcar um aqui e aí para ver. Vou pegar o rosto, vou pegar o rosto. Bom, então dá. É isso aqui, vou matar o rosto também, né? Aí vou me descendo, ó. Tá com uma pesquisa daqui, ó. Eu vou pegar o rosto. Vamos lá, vamos lá. Vou pegar o rosto. Vamos fazer um monte de rosto aqui, né? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. o que é e aí ela botou até o braço mesmo fazer uma conversão menor que a noite né ficar linda o que já precisa de trocar esse oi se você quiser para conseguir esse vídeo oi 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 Vou fazer aqui, pode entrar assim, ó, puxo, outro lado, outro trocinho, desço, faça um circulo assim, ó, pronto, aí vem aqui, ó, como se fosse um coração aqui, aí, puxa pra cá também, a sobrancelha que você aperce, né, deixa eu marcar a sua forma, vou marcar com branco, e depois eu vou pintar, o vermelho, o vermelho branco, o vermelho branco, o vermelho branco, vou botar com a tampa, e depois o vermelho, então vocês tentam aí, vocês podem ver, ó, assim, vocês querem, deixa eu botar um vermelho aos poucos, eu vou botar um vermelho, aí eu vou misturar naquilo, meio branco, pra ver, deixa eu formar rosa, né, deixa eu formar, se formar algum rosa, não, é, pode ser que foi o meu rosa, mas também é que é o meu vermelho, se você ainda não me segue, ou venha me seguir, no meu vídeo, no Instagram, que é o meida, E me siga também aqui, siga não, se inscreva no canal, porque minha filha, vocês sabem né, a gente tem que valorizar né, aqui é ver o que encontram aqui por dentro gente, se não ser essas partes que estão em preta, depois eu vou contornar aqui por dentro, deixa eu deixar aqui a foto só. Eu vou usar aqui né, a gente tá sentindo aqui, pés um pouco bem assim ó. Ah gente, agora foi bem, foi bem bem. É mais separado aqui. Então é aqui, assim. Pronto. 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 Então, ele fechou aqui, no meio, o bruxo, acerto, vou tentar. Então, ele fechou. 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 Então, ele fechou.